Mais um pragar Vamos embora cantando na linha da carretia Hoje eu vim sardar vocês com a minha cantoria Pra vocês eu peço adeus e pra toda a sua família Boa tarde pessoal, boa tarde povaria Tá na caetinha, se lá em casa eu tenho um laço Do coro do manubim, com doutor minha laçada Dezoito tempos em dia, quero cantar o calangueiro Que chegou neste dia, pra cantar um calangobão Vamos cantar a noite e dia, eu sei que cê sabe cantar Cadê sua sabedoria? Vamos embora cantando na linha da carretia O papai me ensinou como que passava o dia Largo o laço no pescoço, tiro o leite na bacia Primeiro trata das vacas, depois trata das novia Vou cantar na carretia, quem não quer cacoba morte Pra quem pisa na rodinha, pisa na cabeça morte Pisa no rabela chia, quero cantar a noite inteira Até não romper do dia Vamos embora pra cantar na carretia Convidar eu pra cantar Na festa do anania Nós cantemos a noite inteira Sem parar a cantoria Quando foi de madrugada Fumaça do chão saia Vou cantar e vou cantando todo dia Também chamou pra cantar Na casa do malaquia Cantei sexta e cantei sábado Domingo até meio do dia Chegou na segunda-feira Perguntei se ainda queria Vamos embora pra cantar na carretia Quando eu chego no calão Eu gosto é de parceria Pra inventar esses meus versos Faço até acrobacia E me viro do avesso Na mais linda poesia Pra cantar lá nesse dia Me chamaram pra cantar Pensando que eu não sabia Chamaram eu pra beber Sabendo que eu não bebi Eu canto a sem beber Porque eu gosto da cantoria Vamos embora na linha da carretia Sempre fui um cara alegre Nunca tive agonia E eu tenho um ar honrado Sem nenhuma melancolia É que eu tenho um santo forte Para minha companhia Santo nego Vini dita Ele que é o meu guia Vou cantar na carretia Eu conheço vaca véia Porque tem cara rosinha Me chamaram eu pra casar Pra casar com uma da fia Eu conheço mulher véia Porque tem cola macia E eu deito no colo dela Não sinto calor nem frio Vamos embora na linha da carretia Botei a mão na perna da véia Pensando que era da fia A da véia era dura A da fia era macia A parpava a da véia Mas era a fia que gimia Vou cantar na carretia Se a mulher do cantador Nunca pode ter alegria Ele sai pra volta logo Passa quatro, cinco dias E a mulher já vai atrás Ele tá na cantorinha Eu deixai, eu não deixava Nem perdei, eu não queria Vamos embora na linha da carretia A mulher do meu vizinho Tem sempre a mesma mania No dia que ele chega a tarde É igual vaca quando dá cria Põe-lhe pra dormir no coxo Mesmo em noite muito fria Vou cantar na carretia Se Maria fosse água Se rosa fosse Maria Vamos embora na linha da carretia Como dizia meu avô Como meu avô dizia Se Maria fosse água Se água fosse Maria Eu bebia a noite inteira E até de manhã eu bebia Vou bater na carretia Me chamaram eu pra casar Na casa da minha tia Eu virei dizer pra ela Se minha prima eu não queria Vamos embora na linha da carretia Com mulher namoradeira Todo homem se vicia E namora a noite toda E namora até de dia Mas quando o marido chega É aquela coirinha Vou bater na carretia Me chamaram eu pra cantar Pensando que eu não sabia Eu cantei a noite inteira Até amanhecer do dia Pra cantar com o Zé Fredim Que chamou numa laquia Vamos embora na linha da carretia Que tem muito político aí Que faz muita covardia Que promete muita coisa Mas é só hipocrisia Bolso dele tá sempre cheio Minha barriga sempre vazia Vou bater na carretia Sou promessa no tom cheio Pra cantar da carretia Ele sabe muitas coisas Muitas coisas eu não sabia Político pra ser sabido Ele é na reveria Vamos embora na linha da carretia Que dinheiro nessa vida Não devia ter tanta valia Se dinheiro fosse muito Homem rico não morria E riqueza nessa vida É se ter sabedoria É saber entrar e sair De uma casa de família É brincando Carretia Carretia Na boca de quem não presta Quem é bom Não tem valia Carro de quem não presta Quem é bom Não tem valia Cara bom É muito ruim Na boca da Muitos dias Você viu como ele canta Você viu o Zé Dê Como ele é bonito Ele canta bem Mas engraçado Ele canta bem Vamos embora cantando Cantando na linha da magnola Que eu cheguei nesse calango E já vou cantando agora Ai no calango Que eu já vou cantando agora Boa tarde pros senhores Boa tarde pra senhora Galinha da magnola O bicho pegou galinha No meio do capim da bola O bicho puxou pra dentro Galinha puxou pra fora O bicho não tinha unha A galinha foi embora Vamos embora na linha da magnola E eu encho bem meu peito E eu sorto a voz pra fora Que eu encho o peito E eu sorto a voz pra fora Que me dá licença eu canto Se não der eu já vou me embora A linha da magnola Vou fazer minha despedida Vou tocando minha viola Vou descendo em rio a bar Pra sair de porta fora Vamos embora na linha da magnola Companheiro eu me despeço Que eu já vou me indo embora Que eu tô com a perna cansada Com o olhar fora de hora Se eu falar da minha vida Calangueiro você chora Não vem brincando Magnora é magnora Pra quem mora Aperta é cedo Pra quem mora Longe é hora Se eu fazendo a despedida Digo adeus e vai embora É pra mim É pra mim É pra mim Longe é É pra ficar Não euоЯ Obrigado.